Depois de sete horas de ocupação, estudantes secundaristas deixaram na noite de ontem o prédio da Presidência da República em São Paulo na Avenida Paulista. Os jovens protestavam contra a PEC 241 e permaneceram no prédio durante a votação da proposta na Câmara. A desocupação aconteceu após intervenção do presidente da OAB São Paulo, Marcos da Costa, e de deputados estaduais para evitar violência. Os estudantes já tinham denunciado que estavam sendo isolados e que não tinham acesso a água, alimentos e ajuda jurídica. Cerca de 60 jovens de cinco entidades, entre elas a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, deixaram o prédio prometendo mais ocupações e resistência aos avanços do governo Temer sobre os direitos da população. Resistiremos contra as privatizações contra os irmãos do Estado, não destruirão os nossos sonhos, não destruirão o nosso futuro. A nossa luta apenas começou, a nossa luta apenas começou, a quem possa interessar, a quem possa interessar, estamos em frente, estamos em frente, ocupar e resistir.